Uma técnica antiga usada pela imprensa em todo o mundo há mais de um século pode ser muito útil para melhorar a sua comunicação, dar mais objetividade à sua comunicação, despertar a atenção das pessoas, marcar na memória da pessoa o que é que você está trazendo, organizar o seu pensamento e evitar a dispersão, que é falar muito e não comunicar. Esta técnica é chamada da técnica do lead ou da pirâmide invertida. Ela funciona da seguinte forma, as informações vêm, as principais, no começo do texto, depois, conforme o texto vai correndo, diminui a importância das informações. O que é principal está no começo do texto, o que é menos importante está lá embaixo. Acima disso tem a manchete, aquela frase que em uma frase explica o que é que você quer dizer, e depois você detalha com essa técnica da pirâmide invertida, começando com o principal. Isso vai ajudar no seu pensamento porque você será mais objetivo, não vai se perder em detalhes ou tomando outros caminhos que fogem do principal da sua comunicação. Te dá um direcionamento, cria uma atenção da outra parte. A pessoa passa a ter mais atenção dentro de uma conversa objetiva, de uma conversa direta. Isso se chama, em outra frase usada pelos americanos, vá direto ao ponto, vá direto ao ponto, seja objetivo. Nessa conversa inicial, eu acabei de usar essa técnica. Fiz exatamente o que eu estou dizendo para despertar a sua atenção e para que você memorize essa forma de falar melhor, de se comunicar melhor. Para que serve? Para vendas, para sala de aula, para negociação, para qualquer tipo de apresentação profissional. Você faz a apresentação, chega num ponto que você já passou a sua ideia de forma breve, e aí você vai parar, porque as outras pessoas farão perguntas, a partir daí vem a conversa. Quem fala sozinho e esquece da conversa a seguir, fica realmente falando sozinho, porque as outras pessoas se distraem, passam a pensar em outras coisas e você não está comunicando. A ideia é, faça a apresentação breve, pare e a partir daí passa para o diálogo. Mas o principal você já vendeu, você já passou para a pessoa, dando para ela uma ideia daquilo que você quer dizer. Em resumo, com essa técnica, você desperta atenção, você se torna objetivo, você faz com que a pessoa pense no que você está falando e você dá depois possibilidade de interação, que é o que faz, depois de criar a atenção, que a pessoa passe a pensar naquilo e a trazer perguntas que podem levar a desenvolver o assunto, sem que seja também muito extenso. Se você acha que essa dica foi importante para você, siga o nosso Twitter, arroba joseville, W-I-L-L-E, por onde passamos sempre novas postagens, e também compartilhe este vídeo para ajudar outras pessoas. E você pode seguir também o nosso portal, jws.com.br.